Saber se o nosso negócio é rentável é a premissa básica para empreender? Sim, é importante saber disso antes mesmo de pensarmos em ter o lucro. Por isso, precisamos entender qual é o custo operacional que faz a nossa roda girar. Mas o que é e como calcula esse custo operacional? Vem comigo, que hoje eu vou te explicar tudo isso logo depois da vinheta. Oi, eu sou a Amanda e no PJ de hoje vamos falar de um tema fundamental para qualquer empreendedor. Os custos operacionais do seu negócio. Vamos descobrir por que aprender a calculá-los é essencial. Não apenas para manutenção, mas também para estratégia e geração de lucro da sua empresa. Alcançar o lucro é, sem dúvida, o objetivo de qualquer um que começa a empreender, né? Mas, antes de mergulharmos de cabeça na piscina de ouro do tio Patinhas, precisamos entender internamente tudo o que envolve o nosso empreendimento. E para isso, entender alguns conceitos e fazer algumas contas é necessário. Então me responda, você anota todos os custos que sustentam as operações diárias do seu negócio? Pode contar, já tiveram vezes que você deixou passar alguma, né? Fica tranquilo que eu não estou aqui para te julgar, mas sim para te ajudar a mudar isso. Isso porque conhecer e registrar todas as suas despesas é algo fundamental para ter bons resultados. Pois são esses dados que irão nos dar informações cruciais para tomadas de decisão mais eficientes. Quer saber como? Então, ao conhecer os nossos custos, somos capazes de determinar com mais precisão o percentual de desconto que podemos oferecer aos clientes, estabelecer margens de lucro mais realistas e sustentáveis e também fazer a conta correta do nosso lucro. Sim, porque o cálculo do lucro nada mais é do que o resultado do faturamento, menos os custos fixos e variáveis. Mas antes de a gente sair aplicando as fórmulas, a gente precisa entender os conceitos primeiro. Então bora lá! E sem enrolar muito, porque hoje é dia de falar de um conceito específico, os custos operacionais. Eles são os gastos necessários para fazer a sua empresa funcionar regulamente, englobando todas as despesas, desde o aluguel da loja até a compra de materiais para a fabricação de um produto. Em resumo, são todos os investimentos que você precisa fazer para garantir que a sua empresa possa operar sem problemas. Ao somar todos esses custos, você obtém o custo operacional total da sua empresa. E ao saber esse resultado, você consegue calcular o quanto precisa gerar em vendas ou receitas para cobrir todas as despesas operacionais. Conhecer esses dados, junto com todos os outros pontos que já citamos, é essencial para tomar diversas decisões, como cálculo da margem de lucro. Inclusive, aqui no canal, a gente já fez um vídeo sobre o quanto é necessário vender para entender o ponto de equilíbrio do seu negócio e quando o negócio começa a lucrar. Vou deixar o link aqui embaixo para você poder assistir depois, tá? Ou seja, retomando aqui, os custos operacionais são como as bases do seu negócio. Entender esses números é fundamental para manter sua saúde financeira e conquistar o tão esperado sucesso ao longo prazo. Amanda, eu já entendi. Já pode avançar para a parte do calvo, porque eu já estou manjando tudo o que você falou. Calma, calma. Antes, você precisa saber que existem dois tipos principais dos custos operacionais. Os custos fixos e os variáveis. Então, vamos lá. Começando pelos fixos, eles são as despesas constantes da sua empresa. Ou seja, aquilo que vai se manter mês a mês. Não importa se você tiver muitas vendas, poucas ou nenhuma. Alguns exemplos dos custos fixos são o aluguel da loja, aluguel dos equipamentos que você precisa, salário dos funcionários, pontas de manutenção, água, luz, internet, telefone e tudo mais que você possa lembrar. Aqui, o importante é ficar ligado que, mesmo que o valor não seja fixo, tipo a conta de luz que vai variar entre um mês e o outro, ela é um custo fixo porque você sabe que vai chegar todo mês. Eles podem ser chamados também de custos fixos operacionais mensais. É um pouco maior, mas é a mesma coisa. Isso porque eles estão relacionados à operação diária. Ou seja, o fato da empresa existir já gera esse custo independente da produção dos produtos e de gêneros. Para calcular o percentual dos seus custos fixos, você vai precisar somá-los. E é claro que isso vai variar de acordo com cada empreendimento. Então, provavelmente, o seu tipo de negócio vai ter outros tipos de despesas, além das que eu acabei de listar. Então, faça com base na sua realidade, tá bom? Bem, como eu estava falando, some todos eles e depois você vai dividir pelo valor do faturamento do mês. Então, vamos supor que os custos fixos somados tenham dado 5 mil reais e o faturamento total do mês tenha sido de 50 mil. Então, a conta vai ser 5 mil sobre 50 mil, que é igual a 0,1. Como queremos saber o percentual, vamos multiplicar esse valor de 0,1 por 100, o que vai dar 10%. Isso significa que os meus custos fixos equivalem a 10% do meu faturamento total mensal. Mas não é só esse custo, lembra? Chegou a hora de falar dos custos variáveis. Custos variáveis são os gastos que mudam de acordo com o quanto você vai vender. Se suas vendas aumentam, esses custos também vão aumentar. Alguns exemplos podem ser a matéria-prima, as embalagens, o frete, a taxa da maquininha do cartão, o marketing e outros gastos desse tipo. E o que eles têm em comum? Todos eles são diretamente relacionados com a comercialização do produto ou serviço em si. Então, para fazer esse cálculo, você vai precisar somar todos os seus custos variáveis dentro de um período. No nosso exemplo aqui, o mês, e depois dividir por um volume de produção desse mesmo período. E é só isso, tá? Simples assim, como eu tinha te falado. É importante saber esses dois tipos de custos, porque eles vão te ajudar não só a encontrar o custo operacional total, mas também irão ajudar com diversas outras estratégias, como a precificação dos produtos e serviços. A gente já tem um vídeo inteiro ensinando sobre isso, e eu vou deixar ele também na descrição para você assistir depois e entender o que eu estou falando. Mas é que nesse vídeo, o nosso objetivo é entender como calcular o custo operacional. Então, bora para essa parte, né? Eu já te ensinei a diferença entre custo fixo e variável e como calcular cada um. Agora, bora avançar para o próximo passo. E eu vou te dizer que sabendo tudo isso, é fácil, fácil calcular o custo operacional do seu negócio no mês. Pode confiar em mim. Basta fazer a soma dos custos fixos com as variáveis. É só isso, Amanda? É, é só isso. Eu não falei para confiar em mim? Com essa informação, uma das muitas estratégias que você pode traçar é de já saber qual é o máximo de desconto que você pode oferecer em uma promoção, calcular a margem de lucro e entender como esses custos influenciam o faturamento da sua empresa. Eu te falei que entender esses conceitos te ajuda muito na hora de calcular, né? A minha dica aqui é para facilitar o seu dia a dia e os cálculos serem tão simples assim. Então, não esqueça de deixar tudo registrado, o que entra e o que sai da sua empresa. Anota tudo! E onde que eu vou anotar? Olha, onde for melhor para você, tá? Pode ser numa panela de Excel, num caderninho. O importante é não deixar passar nenhuma movimentação do seu negócio batido. E lembre-se de anotar os seus custos de imediato, para você não acabar esquecendo depois e se perder na conta. Ter isso registrado vai te ajudar na hora de fazer as consultas e ter um melhor controle da sua gestão. Eu sei que dá um trabalhinho essa parte da matemática, mas o seu sucesso está diretamente relacionado ao conhecimento do seu negócio. Por isso, entender tudo o que envolve os custos para fazer a sua empresa funcionar e saber como usar isso ao seu favor é fundamental para a sua empresa crescer. E tudo o que a gente mais quer é que você continue evoluindo na sua jornada empreendedora. Se você quiser olhar os seus custos operacionais não apenas como uma fonte de manutenção, mas quer aprender os cálculos mais estratégicos, deixa aqui nos comentários o que você quer saber. Quem sabe a gente faz um vídeo inteirinho dedicado a isso. E não deixa de acompanhar o canal. Toda semana eu estou aqui com conteúdos novos só para você. Se você quiser maratonar até a semana que vem, é só acessar a nossa playlist porque já tem vários vídeos para você ver e ficar por dentro desse mundo. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu estou de volta. E para isso você já sabe, né? Basta se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixar aquele like que ajuda muito a gente. Até a próxima e tchau, tchau!